O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma montadora não teve culpa em um acidente ocorrido no Rio Grande do Sul. O motorista entrou na justiça alegando que a causa foi um defeito no carro. Mas como não houve prova disso, o STJ entendeu que o consumidor não tinha direito à indenização. O motorista entrou na justiça pedindo indenização porque bateu o carro em uma árvore e teve um corte na cabeça. Ele pilotava uma caminhonete Hilux e moveu uma ação contra a Toyota, fabricante do veículo, por danos morais e materiais. Na justiça gaúcha, o motorista perdeu porque a perícia isentou a Toyota pela responsabilidade do airbag não ter funcionado. A análise demonstrou também que a colisão não foi frontal e sim oblíqua e abaixo da velocidade mínima para acionar o equipamento de segurança. O homem então tentou desqualificar a perícia e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Ele pediu a inversão do ônus da prova, ou seja, a obrigação passaria a ser da Toyota e não dele de comprovar a inocência. Para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, o consumidor perdeu a oportunidade de se manifestar contra a perícia no início do processo. O magistrado destacou ainda que o pedido de inversão do ônus só seria possível se as provas existentes tivessem sido insuficientes. Como a justiça gaúcha decidiu com base nas provas periciais, a Toyota ficará isenta de indenizar o autor da ação.